Música Começando agora ao vivo pra vocês mais um The Life Show Música Ai 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 Música Olha que maravilhoso Com a banda Essência Quintens Música Diretamente do Centro Universitário Fã Música Transmitido pelo UOL Música Com a apresentação do Rafael Cortes Música 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 Vamos lá. Vai se apresentar aqui, hoje. Cadê as fichas dos meninos que vão fazer o show de talento? Cadê? Aqui. Ficha 2. Muito bem. Eu vou assistir aqui do palco e vocês aí da plateia o primeiro número, que é um jovem que é da FAM, faz produção audiovisual e vai ter um número muito maravilhoso para nós aqui. Esse primeiro garoto. Vamos fazer com ele aqui. Aliás, vamos começar diferente. Vamos começar com o João Vitor Quirici. Cadê o João Vitor Quirici? Cadê o João Vitor? Cadê o João? Aê! Muitos aplausos para o João Vitor. Tudo bem, cara? O jovem João Vitor Quirici vai fazer beatbox e ele é da EEMTI, professora Maria Aparecida de Castro Maciero. É isso? Maciero. Muito bem. Pode falar no microfone comigo aqui. Primeira vez que você apresenta no The Live Show? Sim. Sim. Muito bem. Vai fazer o beatbox. Imagina sem o microfone. Muito bom. Olha, então é a primeira vez porque eu estou nesse programa desde o começo e nunca o vi. Então, desconfiei que fosse a sua primeira vez. Você vai ter um minuto e meio. Deixa só eu tirar esse paletó que é o momento que vocês, mulheres, podem fazer gritinho. Espera um pouquinho. notem que a única mulher que gritou maravilhoso foi a senhora do Sapopemba. Maravilhoso! Muito bem, então, ó, João, quero ver você brilhando agora. Vou contar agora um minuto e meio. Cadê o meu telefone que eu tenho que cronometrar você? Tudo zoado aqui, né? Só o que não é zoado é o meu paletó, porque é da Aramisa. Meu filho, toda a minha roupa aqui é maravilhosa. Aliás, Aramisa, muito obrigado por me vestir. Vários patrocinadores, apoiadores estão aqui com a gente. Eu vou pôr o cronômetro na tela e eu quero ver um minuto e meio do seu beatbox. Precisa de alguma base? Precisa de alguma coisa? Não. Perfeito? Então, agora, valendo, é hora de beatbox. Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Música Uou! Caraca, moleque! Caraca! Caraca! Esse é o João Eu até derrubei o telefone aqui Oh! Não teve nenhum recurso Rapidamente aqui, Marcelo Vidal, nosso diretor Não colocamos nenhuma base eletrônica no fundo Ele fez isso com a própria boca? Oh, rapaz! Caraca, hein! Que boquinha valente Até umas meninas ficaram assim Nossa, se ele faz isso com a boca Oh, muito legal, hein, cara Quase ficou no vácuo aí o Joãozinho Muito bom, pode descer Esse foi o João Mano Aí, João, rapidão Rapidão, rapidão Olha aqui, João Eu duvido que você consiga fazer isso aqui, ó Vou fazer Música 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 Se você é estudante e quer fazer parte também desse quadro Você pode se inscrever E deve fazer isso procurando a gente Pelas nossas redes sociais, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ensinar a vocês quais são Mas, ó, temos Instagram, Face e Twitter O Instagram é o arroba The Live Show Oficial O Twitter é o arroba Live Show Oficial E o Facebook é o arroba The Live Show Oficial também Arroba não The Live Show Oficial do Facebook, tá bom? Próximo aluno que vai fazer aqui pra gente é Da Uni9 E ele é um dançarino Vem pra cá, Leandro Lucas de Melo Jovem Leandro, cadê seu microfone, Leandro? Cadê o microfone do Leandro? É, tem uma camisa sugestiva Se dormir já é bom Imagina comigo as alunas Tudo desesperado, esquecendo os microfones, né? E vem a aluna, tipo, perdão Tudo bem Eu sei que se garante tanto assim Ah, claro, né? Tem que garantir um pouco Danatinho Então, vamos ver Não queremos que você durma Queremos que você faça o seu número de dança Qual que é o número que você tem hoje? Tem um ritmo meio que funk misturado, assim Funk misturado? Defina um funk misturado É um funk leve Existe funk leve? Porque funk é Desce até o chão Põe aqui na... Tem um funk leve, mano? É, que não tem palavrão Ah, que delícia Então, muito bem É um funk que não existe Ó, então... Ah, tô brincando Eu adoro funk Aliás, quero mandar um abraço pra minha galera da comunidade do funk aí Aí MC Kevinho, tamo junto Aí Ludmilla Aí Mentira, ninguém é meu amigo Eu tô tentando me enturmar Fala aí, galera Galera do funk A pessoa fica assim Funk Ó o super funk Tá? Dá seu microfone Deixa o cronômetro pra você agora aqui Com vocês Ele fazendo dança Preparado? Posso soltar? Zerando o cronômetro Parar Zerar Valendo! Dos Dos Tier Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Marisa Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Marisa Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto